Time Pet Bob e o opa do Madrela O opa do Super Marinho Se o GFDC, pós Juntamente com o Pet Bob e a piranha Faça respeitar e eu pego a puta Puta, 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 puta Puta, 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 puta DGFDC, da caixa pra o mundo, pô! Porque se o GFDC Só para te dar, vai! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL